o que dá para fazer um limpo na esquerda que eu se cara desse arco aí já tá uns 5k mais ou menos aí não sai da frente e ele nem 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 passa posição que a podar nem nada que se ele quisesse ele ligava a seta também certo já de luz alta só não buzinei porque o problema é um caminhão lá na frente e ninguém faz nada todo mundo atrás de caminhão como se o caminhão tivesse certo como se o caminhão tivesse descendo a 200 por hora entendeu esse é o problema e esse cara desse arco aqui tipo assim ele tá andando de boa uma uva de novo salvo para você de Maringá que falou aí eu da uva tamo junto se eu lembrar o nome eu vou deixar escrito aqui embaixo só porque você vê os vídeos tamo junto e de novo nós aqui voltando embora agora e no mesmo lugar os caras segurando nós e esse cara desse arco aqui já faz hora cara que tá atrás tá na nossa frente e não sai nem porque eu nunca peguei eu não vou poder pela direita e aí ó eu vou ver na hora que dá uma limpada aqui eu vou metê-los alta na bunda dele é que os cara parece que é a roda de lá de lá só que tá frouxo E aí eu não vou avisar só porque esse cara é babaca e eu podia me emparear do lado e falar o bicho só roda aí atrás posso dar uma olhada aí que o trem tá ó ó ó ele não sai nem capega ó se ele sair o outro sai o outro sai e continuando essa uma olhada depois beleza mas ninguém saia tá formando fila por causa desses cara porque se ele vai para lá ninguém mais a podade tipo assim ou quem for a podar a poda na hora certa a modura que tem um caminhão lá na frente segurando todo mundo e só eu na fila que tô com a seta ligada e aí o carro de locadora unidas e aí 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 e é fala dá para fazer um vídeo inteiro só com esse maluco aí e o cara não sai nem capega mano fazer igual o que 50 sair buzinando colocar uma buzina de de navio e aí 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 o cara saiu lá graças a acha que eu tenho que pegar para direito e aí 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 o cara que bosta que eu tava fazendo hein e aí eu tava entrando para lá e não é para mim entrar ó peço até perdão para vocês por ter feito isso mas agora que eu vi ó a curva a curva tá vendo e como tava mandando eu tipo entrar para cá e uma curva seca para cá eu achei que era para mim entrar para lá vocês estão entendendo peço até perdão vocês pela cagada que eu fiz aí mas graças a deus que deu tempo e aí e aí no caso eu ia conseguir subir aqui de novo né e aí e aí eu ia fazer cagada caca aí eu olhei no retrovisor e vi que a van tava dando certo aí deu para mim entrar graças a deus na outra vez que eu na vez que eu vim buscar esse carro moçada bem nesse percurso aqui ó uma Porsche Cayenne eu acho que é Cayenne é aquela mais tipo vanzona mais vanzona não mais é mais SUVzona sabe eu acho que é Cayenne sim nesse nesse percurso aqui cara e essa Porsche largando o pé e eu no etanol carro filézinho tava com o escapamento vazando o ar agora nós está agora e deu boa olha o caminhão aí que dono da esquerda aí não consegui encostar atrás dele aí já nós já nós põe ele para a direita aí porque ele tá se achando aí na faixa da esquerda aí caminhão boa garoto acabou o trânsito cara se o barulho lá fora tiver ridículo igual tá aqui dentro o barulho de escapamento que eu tô falando de ar vazando o caminhão já voltou para trás de novo eu fiquei com medo essa Toyota entrar na frente hein eu fiquei com medo essa Toyota entrar na frente hein eu fiquei com medo eu fiquei com medo olha o solavan olha a outra V6 aí vixi o cara deixou a mulher dirigir mas é isso aí moçada começou a chover já era agora é só a gente ir tranquilinho de boinha o pneu tá zero mas eu não arrisco não começou a chover eu viro uma galinha olha os motógrafos top, top, top valeu moçada esse foi mais um vídeo espero que vocês tenham gostado foi tirando vou colocar foi tirando o arco da esquerda porque deu só ele nesse vídeo hein vida de uma mãe agora agora com chuva sai bora tô de boa top, top, top falou moçada valeu fui todos com Deus muito obrigado para quem é inscrito quem não é inscrito se inscreve no canal mas mesmo assim desde já agradeço a todos que acompanharam esse vídeo até o final valeu se você viu esse vídeo até o final comenta aí que eu vou mandar um salve você no próximo vídeo e lembrem